Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, vocês que acompanham o canal RTF, que me conhecem, e sabem que eu passei por um processo cirúrgico da minha coluna cervical no dia 3 de março desse ano. Hoje é dia 30 de julho, estou aqui com o calendário 30 de julho, para vocês dar uma focada aqui. É domingo à noite. Vocês devem estar se perguntando, por que eu estou fazendo um vídeo de domingo à noite, dia 30 de julho? Porque amanhã é segunda-feira e eu comecei a treinar na semana passada, estou me sentindo bem, e só que eu estou muito, muito pesado, eu estou com 93 quilos e eu resolvi fazer um vídeo, aproveitar isso, estava difícil fazer uma dieta e eu falei, vou assumir um compromisso com a galera do canal e para não perder esse peso, voltar para os meus 85, 84 quilos. Então eu vou assumir com vocês agora, compromisso de baixar 85 quilos em 14 dias. Eu fico acompanhando que eu vou pesar aqui, essa balança vai ser a balança que eu vou usar no dia a dia. Eu vou tentar mostrar um pouquinho, vou filmar com o meu próprio celular, mostrar um pouquinho do meu dia a dia, dos meus treinos, da minha alimentação, breve, tá? Não vou fazer muito esclarecimento, até porque eu não tenho muito embasamento técnico na questão de nutrição e outros fundamentos, mas eu vou dividir com vocês um pouquinho do pouco que eu sei. Beleza, galera? Eu estou subindo aqui na balança, para vocês conferirem. 93 quilos e 200 gramas. Você vai poder fazer aí uma verificação visual, de frente. Para nós podermos fazer um comparativo com antes e depois. De lado. Gostas. Beleza, galera? Espero que vocês gostem e acompanhem. E tenham isso, não que vocês tentem fazer igual, mas peguem um pouco disso e vejam como é possível vocês fazerem as coisas sem dificuldade. Nada de desculpa. Basta você se comprometer com você mesmo. Então, eu vou me comprometer com vocês em fazer esse corte de peso. Beleza? Fica ligado e vem acompanhando tudo comigo. Até a próxima.